Fala meus amigos, vou mostrar para vocês de uma forma bem simples como instalar o ESP8266 Na ideia do Arduino, ok? Então vamos lá, vou digitar arquivos, aí eu vou aqui em preferências Aí tem esse URL adicionais do gerenciador de placas, aqui eu tenho um monte de URLs aqui Tem a do Altitine e se eu for um pouco para a esquerda, eu vou ver a do ESP, que é essa daqui ESP até aqui Eu vou deixar o link, esse link aqui na descrição do vídeo Ok? Se você tiver que adicionar outras URLs Uma na sequência da outra, você dá um Enter e põe uma na outra, vai pôr uma em cada linha Então aqui eu tenho o do ESP e essa segunda aqui é do Altitine 85, ok? Então o meu já está instalado aqui, mas é simples, você vem aqui, isso aqui vai estar em branco E essa URL adicionais, não vai ter nada E você vai colocar exatamente E essa URL aqui, ó Beleza? É a que está na descrição aqui embaixo do vídeo Ok? Aí você vai dar um OK Vai vir em ferramentas Placa Gerenciador de placa E aí você vai procurar, vai digitar aqui Na busca Na busca você vai digitar ESP Aí você vai achar essa aqui, ó ESP8266, BAY, ESP8266, BAY, ESP8266, BAY, A Comunidade, versão 2.3, ok? A minha já está instalada Se eu clicar aqui, ó Ela já está instalada Na verdade ela está até pedindo, avisando que é uma atualização Você vai mandar instalar Vai estar Esse botão aqui vai estar funcionando Você vai mandar instalar com a última versão Vai terminar a instalação Aí você vai fechar Em alguns casos não precisa Mas é bom você fechar a IDE E abrir ela novamente Aí você vem em arquivo Ferramentas Em placas Aí vai descendo Aqui eu tenho outras coisas instaladas, tá? E aí você vai encontrar aqui, ó Módulos ESP Ele vai instalar todos esses modelos de ESP aqui Beleza? Para você utilizar o ESP01, 12 ou 07 Você vai usar esse módulo genérico aqui, ó ESP8266, módulo genérico Aí depois vai em ferramenta de novo Verifica se ele está configurado aqui, ó Verifica esses formatos E já vem configurado praticamente tudo de fábrica Não precisa mexer em nenhum desses itens Ok? E aqui você define sua velocidade Que você vai fazer a comunicação com ele Se ele estiver já em modo Se o ESP já estiver em AT No Confirmer AT Aí é só configurar aqui Aí a porta Você determina a porta que estiver Conectada Eu vou fazer um exemplo aqui rapidamente Bom, vou mostrar um exemplo aqui Utilizando a A PROG ESP Ela está conectada aqui, ó Com a USB e o ESP está aqui Ok? Então eu vou abrir Essa aqui é a placa de desenvolvimento Foi a primeira que eu fiz Então ela está um pouco diferente da Da original que vocês Que a gente comercializa Mas vai servir de exemplo aqui Então aí eu venho aqui em ferramentas Já está configurado aqui Como ESP8266 genérico Eu venho aqui Coloco na com Da USB Que é a com 17 Aí eu vou entrar No monitor serial Esse meu dispositivo aqui Está configurado Esse meu dispositivo aqui Está configurado Para A velocidade de 115-200 Aí eu vou dar só um reset aqui Na plaquinha Que é No caso aqui Dessa plaquinha de teste É esse jumperzinho aqui Eu vou dar um reset aqui Aí apareceu aqui Read Está vendo aqui Aí eu vou digitar O comando Os comandos AT Se aparecer esse read Aqui é porque Esse ESP está com firme AT Então eu vou digitar AT Ele me Respondeu aqui Aí eu vou digitar AT Só soltar um pouco aqui A placa AT Mais RST Que é para dar um reset Aí deu OK E deu toda a configuração Beleza E aí eu vou digitar AT Mais G MR G MR Aí ele me deu a versão aqui Firme da T 0.21.0.0 A versão 0.9.5 Do SDK OK Então Esse Esse ESP aqui Está com firme AT Ok Essa é uma maneira bem simples De Fazer um teste rápido E verificar qual o firme Do ESP Usando a PROG ESP Então Só recapitulando Eu vou em arquivos Preferência Eu vou digitar Essa URL Aqui Está aqui abaixo do vídeo Essa URL OK OK Espera que eu fiz demais Aqui Essa URL Está em azul E a descrição Está aqui embaixo No vídeo E na descrição Também do link Para o vídeo Aí depois disso Eu vou Dar um OK Ferramentas Ferramentas Aí eu vou Gerenciador de placas Gerenciador de placa Está fazendo Verificando Aí eu vou digitar Aqui ESP E aí eu vou Nesse item Aqui Que aqui Está na descrição De todos os módulos Que serão instalados Se eu clicar No meu Ele já está instalado Mas Um de vocês Vai acender Esse botãozinho Instalar Vai instalar Até o final Talvez demore um pouquinho Quando terminar Vocês mandam Fechar aqui Em alguns casos É recomendado Sair da ideia E entrar novamente Então faça Esse procedimento Só por segurança Depois Arquivo Depois Desculpa Ferramentas Vem procurar A placa Vai ter um tópico Aqui só deles Só da ESP 8266 Módulos Ele vai estar A uma série De itens Para o ESP 826601 Para o 12 Para o 07 Pode usar Esse módulo genérico Funciona bem Beleza? É isso aí Qualquer dúvida Estou à disposição Valeu Absolut a Car